Olá, divulgamores! Sejam todos bem-vindos, eu sou Sidney Cantalice E eu sou Márcio Lianza E esse é o canal 1, 2, 3, Vem Comigo! No vídeo de hoje nós vamos jogar o jogo da Juliette Já se interessou pelo vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da educação E depois compartilha com todo mundo, todo dia, às 21 horas, se há vídeo novo aqui no canal Mas antes da gente partir pelo vídeo, eu quero convidar você para fazer parte do nosso clubinho de assinantes Para você se tornar um membro do nosso canal, você clica aqui no botãozinho azul com o nome Seja Membro Você segue todos os passos, você vai pagar e vai contribuir com apenas R$ 7,99 mensal Para apoiar cada vez mais o nosso trabalho Você vai estar apoiando o nosso trabalho aí como criador de conteúdo Para a gente estar sempre criando mais conteúdo para você Seu nome vai ficar aparecendo aí na tela, como o Damaria José está aparecendo em todos os nossos vídeos E você vai estar recebendo conteúdos totalmente extras, apenas para quem é membro Todo mundo hoje em dia sabe quem é a Juliette, né? Campeã do BBB E é? É Ah, que legal! E fizeram um jogo para ela e a gente, nós na verdade ainda não jogamos esse jogo E vamos tentar jogar para a gente saber se a gente vai dar tudo certo ou não É, esse jogo já surgiu mesmo na época que ela estava dentro da casa Só que a gente ainda não chegou E como é um jogo para celulares a gente resolveu testar Assim como a gente testava um jogo antes aqui para celulares Então vamos testar também o jogo da Juliette Gente, o jogo é uma onda A Juliette fala um monte e tem a voz dela no jogo e tudo mais Olha, tem dificuldade, sossegado e aveixado Vamos aveixado Lógico Porque é sossegado Não, só aveixado mesmo, bota aveixado Simbora Olha, quando aperta aqui ele joga Já perdeu Sai, tu, vai Timbana Ela também joga Cuscozeira nas cobras Ela é ouro Eita Ai, deu errado Você pode pegar os cálculos e as frigideiras Eita, você está aprendendo, não é bebê? Sai daqui Primeira coisa, você não julga Primeira coisa, você não julga Ah, como é bom jogar? É muito fácil Fácil? É Como é que é fácil e tu não passa? Vamos lá, está pouco Olha a Carol com o K passando Carol com o K é o ex-terrestre Está passando lá em cima Tome, tome Oi, gente Espera aí Cuidado que a exame dela também acaba Acho que ela é escandalosa Vai Oxente Agora não estou mais nem aí Cuscoze 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 é a comida que a gente mais gosta Quer dizer, nem todos, né? Mas acho que muita gente nordestina gosta Tudo bem, tudo bem Vai Calma, moleque Como é que eu vou rir? Eu vou rir pesado Vamos lá Eu joguei para onde isso, pelo amor de Deus Eita Eita Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, Julieta Esse teu jogo é UOL, mulher Já morre? Vamos, espera aí Vamos no sossegado Para ver se não sai do canto Simbora Sai, Julieta É o nome do jogo, viu, gente? Por que sossegado? Porque ela é bem devagar, né? Deve ser mais fácil Blast 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 É o Cuscoze Mian Ré Eles só um cheiro Ele não alisa não Ele não é palizamento não Bota pra atorar Nem do sossegado Dois passos Vamos lá Relaxa um pouco Ah, meu Deus Desbatei o Karol Conkart Sua bruxa Karol Conkart Matou vai vai tem que ter cuidado para pular para o cara já já bateu o cara com cá não está muito lento bota no aveixado mesmo boca de caçapa vamos lá tá pouco não não deu muito é fácil vamos estar no aveixado bota esse polimim vamos que eu quero ir longe agora agora é só tudo bem tudo vai aham é tudo bem tudo vai mesmo tudo bem tudo vai tá repreendido tudo bem tu não vai vai embora ah meu deus quem é a cobra carol ou ilumina não sei não carol é o extraterrestre churubi churubai segura cuidado com o cara segura ai fiquei ô eu esqueci de pular já bateu no banana do crospitino tome cara, tome chupa um bode ela disse não pode bater e nada eita, estou perdendo pegar aquele tu bateu em Carol nem depois de sair da casa deixou para ser em paz ai papai tu pode pegar os cactos ai tu pode pegar os cactos que ficam no chão o cuscuz também pode pegar vamos lá vai, está um pouco ela está dizendo pula olha o banana, pula olha o cuscuz, pega pega o cacto para cagar depois pula lá vem Carol com o carro eita, eu estou aqui todo vai ai ela bota para atorar meu bem, ela é babada pega pega ai eu sei, mas não ia dar tempo não não eu sei falar se quiser ouvir eu estou aqui viu bebê ela sabe falar não quer luz estrela, sobe num poste quer luz estrela, sobe num poste ai aprendendo ai esse jogo Juliette é muito difícil no Mario a gente foi bem mais longe churubay 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 não, pelo amor deus ai tem que sair dessa quesila vai ai que ódio então vai esse vai Juliette está muito fraco ele vai gente churubay churubay ele vai eita olha teve roubo a cobra empurrar a banana ai meu deus ai eu vou de novo vai bota a cara ou bota a cara olha a banana se ela mostrando pula 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 vai Juliette vai Juliette ai que ódio a Maria a gente não sai disso será que tem outras coisas lá pra preta? deve ter mas tem que chegar lá é pau cuscuz ai safado agora estou mais nem aí engraçado é o que ela fala ai vai cuscuz vai 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 cuscuz a cabeça dela é em nove né não? só a dela? no jogo entrou no jogo não mas não disse que a tu era não tu que está se entregando aí agora tá certo sai do canto vai 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 cuidado que tu bateu e com o carro ai Carol com o carro ai Carol com o carro sai daqui ei baixa a bola ai Carol de novo Carol de novo Carol que está matando a gente ai a gente vai passar o jogo todo e só perdendo espera ai que bagaceio ai papai eu vou jogar eu vou jogar as cuscuzidas na cara deles agora ai a primeira coisa você não julga a primeira coisa você olha e você pega você não merece o meu respeito ai você pega que é luz estrela pula 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 vai Juliette vai Juliette dá na cara deles mulher bota a cara ou bota a cara tira bem tira o baio a banana empurrou a cobra com o carro acima de tu ah não pelo amor de Deus você não merece o meu respeito ah não vamos encerrar pelo amor a gente sai desse jogo cansei de ser derrotado não me desericórdia não é muito é muito louco é quando se ai ela ficou nervosa ela ficou perdida a pobre vai Juliette ei baro dominico será vencer da mão ai ela está a falar é O que é isso? Deus me defenderá. Que jogo é esse? Não dá pra jogar. Bota a cara ou bota a cara. Ela tem algo na barba agora. Bota a bola aí. Joga alguma coisa. A última é grave. A última é grave. Foi demais. Muito kkkk pra pouca coisa. Pouca coisa ela disse. Morrendo paredão. Pula. Eita. Não sabe jogar. Pelo amor de Deus. Não aguento mais não. Vixe. Eu tenho medo é dele viu. Oh gente. Chirubei Chirubay. Ai que ontem. Tá bom. Não dá não pra jogar não. Gente. É muito. Sei lá. Gente. É fácil mas. Não completo não. Sei não. É fácil mas no mesmo tempo é difícil. Ela não pula direito. É um jogo muito complicado. Mas enfim né. Julieta tá estourada. Até jogo tem dela. Agora ela é até promotora da Avon. Do Globoplay. Ó. Julieta tá que tá. Da Natura. Avon. Globoplay. Globoplay. E ainda das americanas. Paraíba na retada Julieta aí. Gostei do joguinho. Ela fala um monte de gírias nordestinas aí né. Um monte de sotaque. Um monte de palavras nordestinas. Do nordestina aí. Só a gente nordestino sabe quais são os significados dessas palavras. E quero saber se você já jogou esse jogo. Se você ainda vai jogar. Se você jogou. Se você saiu desse canto que a gente não saia. Se prepara pra morrer. Se for jogar. Porque ah. Você não sai do canto não. Cara. O Conca aparece no nada. Pra gongar você direto. Além das cobras e da banana. E se você gostou do nosso jogo olha. Não. Dos nossos jogos. Deixa a gente jogando né. É. Deixa. Se você gostou do nosso jogar aqui. Deixa o like. Se inscreve no canal. A palavra jogar é isso mesmo. É. Se você gostou de ver a gente apanhando e morrendo direto aí do jogo Julieta. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho da Jornalcações. Depois compartilha com todo mundo. E todo dia às 21 horas. Servindo de novo aqui do canal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.